É, eu tentei, mas ele não quer falar comigo. E pensar que tudo isso aconteceu por causa de uma brincadeira. Eu já estou até me acostumando com essas canetinhas. É, e o vermelho ficou meio escuro mesmo. Mas o Tonico desenha muito bem. Se eu pelo menos conseguisse andar por aí sem dar cabeçada em tudo que eu encontro no caminho, eu também queria ir lá falar com o Tonico. Não preocupa não, Ed. Ninguém vai precisar ir atrás de mim. Toma os seus óculos. Valeu, Tonico! Eu queria pedir desculpa, galera. Queria que vocês me perdoassem. Eu pensei muito lá no meu cantinho e percebi que se eu não amar vocês, como Jesus me ama, a coisa não vai ficar assim tão colorida. Tá certo. Como é bom ter você aqui, macaquinho! Ó, eu pedi desculpa, mas não vem falar de macaquinho não. É verdade, Tonico. Não é só você que precisa pedir perdão, não. Acho que todos nós também precisamos pedir perdão, se a nossa brincadeira te deixou assim tão triste. A gente deveria ter conversado antes de pensar em revidar. Não é mesmo, pessoal? É verdade. Foi mal aí, Tonico. Eu peço desculpas. Ah, me perdoa. Bia, me desculpa o desenho, viu? No próximo eu vou caprichar, você vai ficar linda. Ah, obrigada. E vareta, suas varetinhas estão bem ali. Mas você tem que ficar bem com esses lápis na cabeça. Ah, eu sou. Eu já estava tão me acostumando. Ah, legal, pessoal. Que bom, muito bom. Muito bom que tudo agora está resolvido, não é mesmo? Agora, isso me lembra uma canção muito legal. Beleza. É, uma canção especial. Ela nos ensina a viver de acordo com o que Jesus nos ensinou. E olha, ensina também como ser um cristão de verdade. Vamos lá.